E as mulheres participantes do fórum foram unânimes na decisão de possível criação de um banco de influência mundial e que esteja exclusivamente voltado para atender preocupações que afetam diretamente as mulheres. A realização do primeiro Fórum Internacional da Mulher para a Paz e Democracia vem capitalizar a importância das reflexões em torno dos desafios da mulher deste século, com foco na luta pela igualdade, emancipação, desenvolvimento continental para a paz e democracia. Apesar da popularização dos debates sobre a igualdade de género, o feminismo e o combate ao machismo, ainda é comum ler e ouvir relatos sobre desigualdades salariais, violência sexual, femicídio, baixa representatividade política, entre outros assuntos. Já não é tempo de pensar que a uma menina deve se entregar um marido e apresentar o espaço onde ela vai fazer a lavra. Ela, onde quer que esteja, deve ter oportunidades para estudar. Se é maioritariamente constituída por mulheres, nós preparamos essas mulheres, quer dizer que vamos ter mais pessoas para desenvolver o nosso país, porque a ciência e a tecnologia não têm sexo. Tanto uma mulher como um homem têm a capacidade de desenvolver um país. Então nós podemos aproveitar as mulheres também pelo ato pacífico que as mulheres têm. As mulheres podem participar da paz e da democracia de qualquer país. Eu acho que temos que trabalhar com as meninas e as jovens africanas. Elas são o presente e o futuro. Não há possibilidade de que soñemos com uma nova África ou com um novo mundo, se não vamos onde essas crianças, para dar as oportunidades de uma boa educação, com nutrição, acabando com o embarazo em meninas e adolescentes, para que possam desenvolver-se como pessoas. O fórum está alinhado com a proteção e promoção da igualdade consagrada na Carta das Nações Unidas e com um programa da ONU Mulheres. No dia dedicado ao continente berço da humanidade, as mulheres estudam a possibilidade de existir um acordo político para a criação de um banco mundial dedicado às mulheres. A ideia é colocar mais dinheiro à disposição delas e garantir bem-estar nas comunidades. Hemos feito muitos esforços para convencer ao setor financeiro nacional e internacional de que as mulheres somos boas pagadoras quando recebemos crédito, pagamos mais efetivamente que os homens, que temos bons negócios e, sem embargo, temos muitos mais obstáculos. A única maneira é que cooperemos entre nós e impulsemos uma entidade financeira global, o Banco Cooperativo Global de as Mujeres, onde nós mesmos vamos colocar o primeiro capital. Vamos convidar as mulheres para que sejam socias, colocando os recursos que têm. Nós pensamos que este empoderamento só é possível com mentes abertas, com conhecimento, a utilização de tecnologia, com parcerias, com uma visão colaborativa, em que todas nós podemos nos abraçar e caminhar juntos. Para tal, é preciso que os países tenham uma adoção de metas e caminhos quantitativos que nos levam a alcançar as metas. Este evento enquadra-se na Bienal de Luanda, Fórum Internacional da Mulher para a Paz e Democracia.